Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis, quem conhece sempre volta. Olá, está entrando no ar pela Record News e TV Sim, o programa Vamos Juntas. Seja muito bem-vinda aqui à nossa sala. Vamos abrir com um versículo que gosto muito, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo diz todas as coisas e isso inclui as negativas, as tragédias, tudo coopera para o nosso bem. Para voar é preciso passar pelo casulo, não é verdade? Roda a vinheta. Não sei que momento você está vivendo hoje, mas se é uma fase de dor, de angústia, incerteza, nossa entrevistada vai te inspirar, não é, Jussara Macarenco, nossa comentarista? Com certeza, uma história linda e desafiadora. Muito desafiadora. Ela é arquiteta, proprietária da empresa Avaltec Engenharia. Começou a empreender depois que vivenciou um período muito difícil com o AVC do marido. Mas vamos deixar que ela mesma conte essa história, né, Jussara? Com certeza, ela vai contar. Vem para cá, Lia Fernandes, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Sente-se, fique à vontade. Bom, estou curiosa aí para conhecer essa história. AVC do marido, ela já é nova. Imagino que o marido também seja uma pessoa nova e não é muito comum a gente falar em AVC, né, nessa idade. Sim, verdade. O meu marido, ele tem 36 anos, né? E sem comorbidade nenhuma, sem pressão alta, sem diabetes, nada. E aí, no ano passado, completou um ano agora, em abril, inclusive. No ano passado, a gente estava dormindo e ele começou a passar muito mal. E aí, eu levei ele para o hospital. E aí, lá no hospital, ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, né? Porque ele estava sentindo muita tontura, passando muito mal. E aí, ali, eu já estava começando a ficar desesperada, né? Já tinham feito alguns exames e nada. E aí, quando ele estava internado na enfermaria, aí começou a aparecer os anjos na minha vida, que eu falo. Porque eu falo que foi um milagre e eu falo que, daquele momento, desde aquele dia do hospital, vários anjos passaram pela gente, assim. E aí, o primeiro anjo foi uma representante do plano de saúde. E aí, ela me viu chorando, desesperada. E ele passando muito mal. Ela falou, o que está acontecendo? Aí, eu falei, olha, eu não sei o que o meu marido tem, ninguém sabe. Ele está aqui na enfermaria, ainda não subiram para o quarto e tudo mais. Ela, não, pera, qual que é o seu plano? Eu falei, ela, não, pera que eu vou resolver. E ela já me deu o telefone dela. E aí, tudo começou a andar. E aí, dois dias depois, a gente foi descobrir o que tinha sido. Que tinha sido um AVC, né? E aí, tinha sido um AVC isquêmico, né? E aí, ele já estava no quarto. Aí, passou por alguns procedimentos de exame. E aí, foi para a UTI, inclusive. E aí, ele perdeu completamente o equilíbrio. E aquela notícia, assim, meu mundo caiu. Imagina. A gente tinha vindo de dois anos ali de pandemia, né? Tudo fechando. Profissionalmente, eu estava muito desanimada, né? Eu trabalhava muito em off. A senhora era muito tímida. Então, não me mostrava, não aparecia. E eu já estava, assim, sentindo falta de alguma coisa ali nessa questão profissional, né? E seu marido faz o quê? Meu marido é psicólogo. E aí... Também sofreu bastante nessa época de pandemia, né? Sim, sim. Porque aí, muitas pessoas, né? Cortar gastos. Então, tiraram terapia. Então, a gente passou muito período sem trabalhar mesmo. Sem ter contrato fechado, sem ter nada. E aí, foi um período muito difícil financeiramente, profissionalmente, pra gente. Então, ali naquela UTI, começou a me dar muita vontade, assim, de mudar, de viver. Porque a gente nunca tinha passado por algo assim. A gente está junto há 16 anos. E isso foi muito forte. Nunca tinha acontecido isso, assim, nem na família, sabe? Então, a gente não sabia nem como lidar. E ali na UTI, a gente conversando, né? Nos poucos minutos que eu conseguia ficar com ele ali conversando, a gente falou que a nossa vida ia mudar, sabe? Que ali tinha sido um marco. Que aquilo precisava ter acontecido pra gente acordar, né? E aí, juntar forças pra sair dali e tudo ser diferente. E foi. Que lindo. Foi muito diferente. Porque saindo dali, ele precisou fazer fisioterapia, né? E apesar do AVC, a gente fala que foi um milagre, porque apesar de ter sido de grande extensão, apesar de ter sido muito grave e muito raro, ele não teve muitas sequelas. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a gente saiu dali e procurou um fisioterapeuta pra ele voltar a andar, fazer as coisas, correr. E aí, esse fisioterapeuta me apresentou um grupo de empresários que fazia network semanal. Olha! Todas as coisas cooperam para o bem. Exatamente, exatamente. E eu nem imaginava que isso existia. Eu ficava muito dentro do meu casulo. Você era o bastidor, né? O bastidor, fechadinha. Fazia o trabalho, entregava o trabalho e pronto. Eu mal mexi em rede social, assim. E aí, ele me apresentou esse grupo. E eu gostei muito. E dali, eu deslanchei, sabe? Dali, eu fui conhecendo outros grupos, fui conhecendo outras pessoas, né? Conheci outras pessoas que me incentivaram. Eu já estava num período de desânimo que eu já estava quase desistindo, falando, não, acho que não é isso que eu quero fazer, sabe? E ali, dali pra frente, eu comecei a frequentar vários eventos. Fui no evento do Vamos Juntas. Conheci várias mulheres maravilhosas que hoje eu considero como amigas, até. E a gente deslanchou, assim, porque aí eu acabei levando comigo a empresa também. A gente já volta, não saia daí. Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta. Eu estou aqui nesse cantinho especial com os produtos da nossa rede supermercado. Celso Júnior está de volta depois das férias. Seja bem-vindo. Obrigado. O que você traz pra gente hoje? A gente trouxe a nossa parceira, né? Já até veio conosco uma vez. São os produtos da Três Corações, né? Que qualidade aí. É indiscutível. Dessa vez a gente trouxe o chocolate deles, né? O achocolatado deles. É um produto, assim, de excelente qualidade. Com esse friozinho que está chegando aí, né? Muito bom. Nada melhor do que o chocolatezinho quente aí. Perfeito. Antes de dormir, quando acordar. E o refresco deles também. É um produto de excelente qualidade também. Como toda linha, né? A gente tem outros produtos também que você vai encontrar no nosso supermercado. A linha é muito completa da Três Corações e qualidade aí não tem igual. Muito bom. Fica a dica aí. Você que ainda não experimentou, né? O chocolate. Corre lá no Instagram. Tem muitos outros produtos. Passa o endereço aí. Arroba Nossa Rede. Arroba Nossa Rede Oficial. Exato. Ah, viu como eu decorei? Nossa Rede Oficial. Corre lá. Olhem os produtos. Consumam. Comparem. Os preços são excelentes, né? Sim. Sempre com preço especial e sempre trazendo a qualidade, né? A gente nunca vai perder qualidade. Preço, mas sempre com qualidade. Isso aí. Nossa Rede Oficial. Celso Júnior, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer até de volta. Até semana que vem. Obrigado. Vamos continuar nosso bate-papo aqui no estúdio com a Lia, conhecendo essa empreendedora que teve uma grande transformação na vida e isso é muito bom porque serve de inspiração pra você de casa, né? Lia, conta um pouquinho de como é que está a sua vida atualmente como uma empreendedora. você é sócia, né? Na empresa? Fala um pouquinho. Isso. Lá na empresa, eu sou sócia do meu irmão, que é engenheiro civil, né? Então agora a vida está muito corrida. Porque aí frequentando esses eventos, conhecendo essas pessoas, tendo essa injeção de ânimo, agora eu estou aqui, estou ali, estou fazendo muito trabalho, graças a Deus. O que você faz exatamente? Então, a gente trabalha com inspeção predial, né? Agora em Vitória tem até uma lei que é obrigatória, a entrega do laudo de inspeção predial, que é a vistoria das edificações comerciais ou residenciais, pra ver se tem algum problema, quais problemas são, como sanar esses problemas. Então a gente trabalha com toda essa parte de consultoria, de engenharia e também fiscalização de obras, né? Os devidos reparos que tem que acontecer ali na edificação. Então a gente faz toda essa consultoria. E você começou a atuar, como você falou, de uma forma, você agora está participando, né? Se mostrando, mas fala um pouquinho dessa sua transformação aí. Sim, eu participava muito nos bastidores, né? Eu costumo dizer que eu era bem mão de obra, assim. Então eu ficava atrás do computador, não aparecia. Depois desse evento, depois de conhecer esse mundo, né? De empresários e tudo, e me apaixonar também, eu comecei a perder timidez. Então eu comecei a fazer publicações de Instagram, comecei a falar mais sobre isso, comecei a aprender a falar sobre o meu trabalho, porque eu não sabia também falar sobre o que eu fazia exatamente, né? Então eu comecei a me movimentar mais em relação a isso. E aí hoje eu aflorei, assim. Eu digo que eu era um casulinha, agora eu sou uma borboleta, né? E esse seu movimento, como que refletiu na sua empresa? Ah, com certeza, porque aí a Valtech passou a ser mais conhecida, né? Porque a gente começou a mexer mais com redes sociais, a gente começou a investir mais nessa parte também de marketing, de se mostrar. Nas nossas redes sociais, a gente é que tira as fotos, inclusive nós somos nossos próprios modelos pra gente ser bem a cara da empresa mesmo. E aí com isso aumenta o número de procura, aumenta também a gente conhecer mais pessoas e poder fornecer mais trabalho pra outras pessoas que eu não teria conhecido se nada disso tivesse acontecido. Aumenta essa conexão, né? Aumenta a conexão. A pessoa quando começa a ver a cara da empresa, ela se conecta. Sim, hoje eu sou muito mais reconhecida, né? Hoje já sabem, ah, é a Lia da Valtech. Antes eu era ninguém ali atrás do computador, entendeu? Você falou sobre a importância dos eventos, a gente tem feito esses eventos e é muito gratificante pra gente ouvir depoimentos como o seu. A importância dessa conexão com outras mulheres e o quanto que isso nos impulsiona, né? Sim, sim. Nesses eventos eu descobri que existe uma rede de apoio muito grande, que era algo que eu não tinha por ficar ali, quietinha, na minha, sozinha, escondida, né? E hoje não, a gente descobre, como eu falei, hoje eu tenho amigos, sabe? Amigos de verdade, que eu conheci nessas redes, nesses eventos, participando desses grupos. Inclusive eu tenho vários amigos do evento do Vamos Juntas, que eu trouxe pra minha vida mesmo, sabe? E a gente se apoiar, a gente se ajudar, isso é muito importante. E isso aflora mais esse lado empresarial e também esse lado mais humano de conexão, de relacionamento. A gente, nos eventos e aqui mesmo no programa No Vamos Juntos, a gente incentiva muito essa troca de experiência. Você teve a coragem de contar a sua história, você tem uma história inspiradora e isso é muito bacana, né? A gente realmente se mostrar e ter a coragem de fazer essa troca, porque quando a gente se doa, a gente recebe muito mais. E você tá vivendo isso tudo agora, né? Exatamente. A partir do momento que eu me mostrei e eu passei a apoiar outras pessoas, outras mulheres, inclusive, né? Que eu não conhecia, empresárias, eu também recebo todo esse carinho, esse apoio. Então, todo dia de manhã eu acordo, eu olho ali meus grupos de WhatsApp com várias mensagens que fortalecem o meu dia. Eu falo, não, vamos lá, vamos encarar mais um dia, sabe? E isso é muito gratificante. Foi uma mudança completa na minha vida. Muito bom. A gente fica muito feliz, né, Jussara, de dar voz a você, a sua empresa e é um grande prazer, realmente, a gente ter esse espaço aqui pra mostrar o que as mulheres têm feito. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Já fica o convite pro próximo evento, no dia 9 de junho. É, 9 de junho. Estaremos juntas. No ingresso já tá garantido, já. Não perco nada. A gente deseja muito sucesso pra vocês, estamos à disposição, tá bom? Obrigada. Vamos encerrar juntas? É uma coisa que eu queria falar, como isso é importante, você falar aquilo que mudou na sua vida. Muito importante. Então, isso vai o que? Incentivar outras pessoas a estarem em eventos. São as oportunidades que aparecem que, às vezes, as pessoas não aproveitam. Então, uma oportunidade, através de um desafio, mudou a sua história. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Vamos encerrar juntas? Vamos. 1, 2, 3 e vamos juntas. Tchau, tchau, a gente se vê. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta.